A CIDADE NO BRASIL O que pretende com essa gritaria? Desrespeitar essa casa que é a casa de Deus? Não, padre. Só lembrar que ainda estou aqui com a minha cruz. Estão vendo. E essa insistência na heresia mostra o quanto está afastado da igreja. Está bem, padre. Mas se for assim, Deus vai me castigar. E o senhor não tem culpa. Tenho sim. Eu sou um sacerdote. Era uma peça que tinha uma característica extraordinariamente brasileira na época. Que era a discussão entre o que era religioso e o que era religião. O que era o poder da religião e o que era religioso de fato. O herói do pagador de promessas era um homem religioso. Era um homem que tinha fé naquilo. Acreditava naquilo. Enquanto que as pessoas que proibiam ele de entrar na igreja eram as pessoas que estavam dominando a religião naquele momento. Então, isso aí a gente não percebeu. Porque a gente partiu para desautorizar o valor do filme em função de uma peça que não era o que a gente queria. Então, gerou uma certa oposição. Embora, na verdade, ele tinha razão. Ele tinha razão. Tanto que ele tinha razão que ele produziu toda uma geração de escritores, de novelistas e tudo isso. Homens, etc. E partiram para essa e deram certo. E não adianta o senhor ficar aqui. O padre já disse que não abre a porta e não abre mesmo. Eu conheço bem ele. Ótimo! Mas isto é ótimo! Assim dará tempo, então, para organizarmos tudo. As apresentações do rádio e sua volta a triunfar com batedores e banda de música. Moço, eu vim a pé e vou voltar a pé. É muito interessante o pagador de promessas. Sabe quem é que ele me lembra às vezes? O Dom Quixote. Porque o Dom Quixote não foi pagar uma promessa. Mas foi em busca de um sonho quase impossível. Ele trabalha sobre as trilhas do ridículo humano, para que uma história possa ser contada. Se você... Ele não imprime uma marca de profunda seriedade ao texto. E assim é o pagador de promessas. Ele faz uma promessa a quem é Deus? A um Deus que, segundo ele, existe. Mas como cumprir uma promessa que, se não tiver ao seu lado o apoio de Deus, o advento de Deus? Mas ele representa o povo brasileiro. Eu acho isso. Esse povo, que é despeito de tantos fracassos, tantas dificuldades, ousa fazer uma promessa impossível. Você já pensou que beleza essa promessa dele? Quem de nós faria essa promessa hoje? Mas ele fez. Ou seja, só pode ser uma promessa encarnada pelo povo brasileiro. É um personagem, mas de verdade é um personagem popular, que é mistério que seja, que tenha sido popular, porque encarna todo o espírito religioso do Brasil. O Brasil é um país muito religioso. E com isso não quer dizer que esteja sujeito a igrejas, ao que seja. Isso acontece, mas ele está em busca, ou ele está se considerando filho de Deus. E como tal, ele reivindica direitos. Ele cobra a herança. De verdade, o pagador de promessa se antecipa. Ele cobra uma herança. Ou seja, você vai, você não, o Senhor, o Senhor Deus, vai cumprir o que eu cumpri em seu nome. Porque eu sozinho não poderia cumprir. É um personagem ontológico e antológico, de antologia mesmo. E de ontologia, ontológico, porque lida com a questão religiosa, de uma forma impressionante. E ao mesmo tempo provocante, provocativa. Há historiadores que contestam a existência de Branca Dias. Há outros que afirmam que ela existiu mais no século XVI. E há uma terceira corrente que endossa esta versão na qual eu me baseei, que é uma versão histórico-lendária, de que ela teria existido realmente na Paraíba. Seria uma camponesa paraibana, de origem judaica. Cristanova, que teria sido perseguida pela Inquisição, presa, julgada e condenada à fogueira. Esta é a versão endossada pela peça, que é contestada por alguns historiadores. Mas essa é uma briga, como eu digo, entre historiadores e folcloristas, que a mim não interessa, eu sou um dramaturgo. A mim o que interessa não é a verdade histórica, é a verdade humana. O que me interessa é que Branca Dias, ou uma criatura qualquer, com este nome ou não, foi perseguida, torturada e condenada à morte. É isto que eu discuto na peça, o direito, sobretudo, de pessoas, grupos, instituições, procederem deste modo contra uma criatura humana. O Santo Inquérito foi uma peça que eu conheci muito antes de conhecer o Dias. Acho que é uma das maiores peças do teatro brasileiro, sem dúvida nenhuma. Acho que é uma peça absolutamente atemporal, embora seja uma peça contra todas as formas de opressão, de manipulação, de ditadura, de coisas, mas é uma peça que supera qualquer época. Quer dizer, acho que ela é maiúscula na construção das suas personagens. E pelas associações que se faz na peça, quer dizer, qual era o grande risco, quais são os grandes desvios da Branca Dias, é exatamente a parte da cultura. O noivo ensinava a ler, o noivo trazia-lhe livros. E isso era um grande risco. Então, e é uma peça feita com muito poucos personagens, mas de uma belíssima estrutura narrativa e de uma consistência extraordinária. São grandes personagens da dramaturgia brasileira. Não fica nada a dever ao Zé do Burro ou a outros personagens do Dias. Mas são, quando você vai falar, grandes personagens da dramaturgia contemporânea. Bom, o Guairi Pistolão, não sei o que e tal. E está aí a Branca Dias, está aí o padre e tal. De modo que essa peça é um presente para qualquer encenador que vá montá-la.